Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, em mais um vídeo de reconstruindo as equipes aqui no FIFA 18 e o time da vez vai ser a Internacional de Milão pessoal, como vocês estão vendo aí, nós temos um time tradicionalíssimo em nossas mãos e já venceu 18 vezes o Campeonato Italiano e 7 vezes a Copa da Itália, além disso a Inter conseguiu a façanha da Tríplice Coroa em 2010, vencendo absolutamente tudo, Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões, então vamos nessa tentar reviver esse gigante do futebol mundial e Internacional. Primeiramente eu quero agradecer a vocês pessoal pelo feedback nessa série que está incrível, No vídeo passado nós batemos mais de 30 mil views, então eu conto com o feedback de vocês, deixa o like, compartilha esse vídeo e me sigam pessoal no Twitter, no Instagram e no Facebook, porque lá vai rolar as votações para as próximas edições dessa série, eu vou votar com vocês lá em quais são as equipes que vocês querem que a gente reconstrua. Então não se esquece também de já ir deixando nos comentários quais são os times que vocês querem ver, para eu saber quais as equipes vão entrar nas votações de acordo com o que vocês mais comentarem aqui, beleza pessoal? Vale lembrar que nós vamos ter duas temporadas para reconstruir a Inter de Milão e nós temos que bater as metas da diretoria dentre essas duas temporadas e já deixar o time bem preparado para o futuro, né cara? É o seguinte, nessas categorias de base a gente nem olha muito porque não tem muito como a gente bater, mas na exposição de marca a gente tem aí que obter 100 milhões de euros na venda de camisas, no sucesso continental temos que se classificar para a Champions League depois de vários anos que a Inter não consegue ir para a Champions e dentro de três temporadas chegar a uma semifinal de Champions. No sucesso nacional a gente tem que chegar às oitavas do final da Copa e terminar em uma classificação para a Liga dos Campeões, ou seja, entre os quatro, né velho, na Liga. E aqui nas finanças a gente tem que reduzir a folha de pagamento em 75 mil euros. O time da Inter de Milão até que não é um mau time, a gente tem aqui Randanovic no gol na defesa, Scrinhar e Miranda, na lateral esquerda Daubert, Cancelo pela direita, Brozovic, Valerro aqui no meio, Pericite, João Mário e Candreva. Eu já fiz algumas mudançazinhas aqui, deixa eu só dar eles a pronto, agora sim. E a gente tem o Icardi lá na frente como atacante e capitão. Aí no banco a gente dá até jogadores como o Eder, Hanokia, Vecino, Nagatoma, alguns jogadores interessantes, tem o Santon também aqui no banco, o D'Ambrosio. Então, cara, é um timezinho interessante, não é tão forte, mas também não é um time fraco, não. É um time mediano, dá pra gente tentar ir aprimorando aqui essa Inter de Milão. Lembrando, pessoal, que a série vai funcionar da seguinte maneira, nós iremos saltar aqui para o final da janela de transferências inicial, e aí eu vou mostrar pra vocês quais foram as negociações, depois a gente salta pro meio da temporada e depois a gente salta pro fim da temporada pra ir vendo como vai ser o desempenho aqui da Inter de Milão, beleza? Então agora eu vou saltar pro final da janela pra vocês conferirem quais foram as contratações que eu trouxe aqui pra Inter logo de cara, beleza? Antes de pular, vale lembrar vocês aqui a nossa verba de transferência que tá na casa dos 40 milhões de euros e 168 mil para salários. Agora sim, vocês conferiram quanto a gente tem pra gastar, vamos nessa, vamos saltar até o fim da janela. Muito bem, senhoras e senhores, nós chegamos aqui no último dia de janela de transferências, janela essa que a gente teve aí como grande destaque ainda do Thomas Miller, do Bayern de Munique para o Barcelona por 75 milhões de euros, depois a gente tem aí o Nainggolan indo pro Manchester United por 64 milhões, e em terceiro, sim, João Maire da nossa equipe foi pra equipe da Juventus, a Juventus pagou a multa recisória, 60 milhões, e nessa negociação em especial eu nem fui atrás de renovar a contrata dele não, porque foi muito alto mesmo o valor que ele saiu, então eu acho que valeu a pena a gente ter vendido. Aqui estão os jogadores que eu coloquei na lista de transferências, que ainda não foram vendidos, pessoal, tem uma boa parte desse elenco pra gente tentar dar uma limpada aqui, muitos deles eu coloquei, mas acabei não vendendo, porque os adversários não quiseram pagar o dinheiro que eu pedi, ou então porque eu preferi segurar até a próxima janela, beleza? Essas aqui são as propostas que eu recebi e recusei, ok, galera? Tem propostas altíssimas, como é o caso, por exemplo, do Icard que eu segurei aí com o PUD, recebi proposta, inclusive, da Juventus também, segurei o Icard aqui na nossa equipe. Assim ficou o histórico das nossas transferências, a gente acabou vendendo o Candreva pro Zenit por 17 milhões e 700 mil euros, e já contratei para o time titular logo o Ryan Mares da equipe do Leicester por 35 milhões de euros, a contratação mais cara disparada da nossa equipe nessa janela de transferências. O grande jogador que veio aí pra nossa equipe, vamos torcer pra que ele vá bem e repita as atuações daquele Leicester campeão, né, mano? Vendi aí o Condovia pro Southampton por 17 milhões, vendi também o Di Renaro pro West Hampton por 1 milhão, vendi o Skinha pro Leicester por 3 milhões, um zagueiro bem promissor, mas eu tinha que me desfazer de alguém. E aí eu contratei um zagueirão titular pra vir evoluir aqui também, de 23 anos apenas, o Jimenez vem do Atlético de Madrid por 28 milhões e 100 mil. Aí a gente emprestou o Gnocori, vendemos o Santon pro Sassuolo por 7 milhões e 800, e tá aí a grande venda também da temporada, João Mário vai pra Juventus, nossa rival, pela bagateira de 60 milhões e 300 mil euros. Contratei o lateral direito da Roma, Florenzi, por 22 milhões de euros, e contratei por fim aí pro lugar do João Mário, o Henrican, vindo diretamente do Liverpool, por 20 milhões e 500 mil euros, mais o Nagaton, nosso lateral esquerdo, reserva. Portanto, pessoal, nosso time titular ficou com Randanovic, Jimenez, Miranda, Florenzi e Ansaldi. Trouxe o Ansaldi de volta, ele tava emprestado, eu preferia adiantar a volta dele aí. Meio campo com o Henrican, Brozovic, que tá machucado, por enquanto quem vai ser o titular vai ser o Vecino, beleza? Temos agora no meio campo mais ofensivo, Valerro, que é um jogador muito bom, porém já é um pouco mais velho, então talvez a gente já pense em se desfazer dele na próxima janela. Perisic pela esquerda, Marese pela direita e Icardi no meio lá no ataque. O nosso centro avante. No banco de reservas temos o Eder, temos o Gabigol, temos o Dodô, o Vecino, o Bardi, o Ranocchia e o Dalbert. No banco do banco, cara, esse é o problema, a gente não tem um elenco tão forte, né velho? No banco do banco não tem praticamente ninguém, a gente vai ter que resolver aí alguns reforços no meio da temporada. E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos saltar para o meio da temporada, vamos saltar aí para ver como vai ser o desempenho da nossa equipe até o meio aí, até a próxima janela de transferência. Lembrando que nós não estamos disputando competições europeias nessa temporada, hein pessoal? Só campeonato e Copa. Então vamos lá, vamos simular até lá. Muito bem, nós estamos aqui em janeiro de 2019, vamos conferir como é que está a tabela da Cautua, o campeonato italiano. Olha só, rapaz, a Inter de Milão vai representando bem aqui. Nosso time está na vice-liderança do campeonato com 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Está indo muito bem nessa primeira parte aí. Estamos liderando o campeonato juntamente com o Sassuolo e com a Juventus. Já na Copa Nacional nós vamos pegar aí o Benevento nas oitavas de final ali. Vamos ver se a gente vai se dar bem também na Copa Nacional. Por enquanto nós temos aí com o artilheiro do campeonato, o Saúl com 11 gols, seguido do Manzo Kitt com 9 e do Éder. Cara, o Éder da nossa equipe aí com 8, é um jogador que eu pretendo vender, mas que por enquanto está indo muito bem. Obrigado. Já nas assistências a gente tem aí o Baca em primeiro e temos o Mareza ao lado do El Charal em segundo. Nossa contratação já está surtindo efeito. Posso ver logo de cara aqui no time que nós temos aí algumas evoluções, como é o caso do Henrican, do Jimenez também, do Florenzi. Temos aí o Icard também evoluindo, só que também temos alguns jogadores em decadências. O Valerro caiu um pouquinho de over, o Miranda caiu um pouquinho também. Mas vamos lá, vamos lá porque a gente pode fazer boas negociações. Então eu vou agora, galera, saltar até o final dessa janela de transferências para vocês verem quais serão aí as negociações que eu vou fazer para o final da temporada aí do restante. Vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos então aqui ao final dessa janela de transferências de inverno, que teve como maior contratação o Alba Meyang indo do Borussia para o Real por 69 milhões de euros. Em segundo, Rúmeus, que saiu do bairro de Munique para o Liverpool por 65,200. Está aí a apresentação dele ao lado do Klopp. E em terceiro, nós temos o William Carvalho, que foi para o Liverpool, provavelmente para substituir ali o Kahn, que a gente tinha comprado no início da temporada, por 35 milhões. Cara, é o seguinte, essa janela de transferências foi muito interessante para a gente, vocês vão notar aqui, mas também eu usei muito de esperteza durante essa janela. As negociações que nós tivemos foram as seguintes. A gente acabou vendendo aí o Buscas, não sei se pronuncia assim o nome desse cara, por 1,6 milhões. Contratei aqui o Ruz para a nossa lateral esquerda por 16 milhões e 100 mil. Vendemos para o PSG esse Pinamonte por 950 mil. Vendi aí o Ansaldi para o West Ham por 10 milhões, era o nosso lateral esquerdo, por isso que chegou o Ruz ali. Emprestei para o Empoli o Radu. E olha só aqui o que eu ia dizendo para vocês, cara. Eu fiz essas três contratações aqui, cara. Muito interessantes, porque a gente assina um pré-contrato com Goretzka para chegar no início da próxima temporada. Nastasic também, um ótimo zagueiro aí. E Mezzutti Özil, porém, só chegam no início da próxima temporada. Então a gente vai aguentar aí essa temporada com o time do jeito que está aqui. E na próxima temporada tem três férias chegando, galera. Özil, Nastasic e Goretzka, já para a gente ir para cima deles aí em uma possível Champions League, quem sabe. Aqui estão as propostas que eu recebi. Mais uma vez eu segurei aqui o Icardi. Teve proposta, inclusive, do Real Madrid, que eu recusei. Randalovitch também deu uma segurada nele aqui no time. Basicamente foram esses dois que tiveram mais assédio mesmo, cara. E o time da gente que vai para a segunda parte vai ser praticamente o mesmo. A única mudança que nós vamos ter vai ser realmente a chegada do Danny Roos aqui pela lateral esquerda, ok? O restante do time é a base do time que começou a temporada. Está indo muito bem. Estou gostando de ver. Então a gente vai aí simular até o fim dessa primeira temporada, ok, pessoal? A gente vai vir aqui para o finalzinho da temporada e vamos ver qual será o desempenho da equipe da Inter de Milão ao término dessa temporada. Vamos torcer para que dê tudo certo. Então vamos nessa. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos ao fim da temporada. Eu já vi que a gente jogou a final da Copa da Itália. Será que a gente foi bem? Não sei. Vamos ver primeiramente no campeonato italiano. Sim, pessoal. É com muito orgulho que eu anuncio a vocês que a Inter de Milão consegue o seu grande objetivo na temporada, que é chegar até a próxima Liga dos Campeões. Nós encerramos a temporada na terceira colocação. É óbvio que é muito difícil a gente conseguir ficar na frente da Juventus, que tem um elenco extraordinariamente mais forte do que o nosso. Eles terminam em primeiro com 11 pontos de vantagem, 83 pontos. Mas a gente vem logo em seguida em segundo com 72. Mesmo número de pontos do nosso maior rival, Milan, que também vai voltar à Liga dos Campeões. Que maravilha para os times de Milão, hein, mano? Mas aí a gente acaba perdendo a final da Copa. Que pena, velho. A gente acaba perdendo nos pênaltis para o Bolonha por 3, por 5 a 4. Caramba, velho. Remar até o final da Copa da Itália para perder para o Bolonha é para chorar, né, velho? Mas faz parte. Na nossa caminhada, nós eliminamos aí o Benevento nas oitavas, a Roma nas quartas e o Napoli nas semifinais. Destruímos grandes times para chegar a essa final e acabamos perdendo aí para o Bolonha, que também eliminou times grandes, como a Atalanta, Torino e a própria Juventus na sua caminhada. Portanto, a gente chega até o fim da temporada batendo as metas aqui de exposição de marca, que eram as metas mais críticas, né, velho? A gente conseguiu aí os direitos de TV, conseguimos também 100 mil em vendas de camisas, principalmente por conta de muitos reforços que a gente trouxe. Conseguimos bater a meta do sucesso continental de curto prazo, que era chegar até a Liga dos Campeões. Vamos ver se a gente consegue, na próxima temporada, chegar até a semifinal para bater essa de longo prazo, né, mano? E no sucesso nacional, nós conseguimos também as duas metas, que era chegar até as oitavas de final da Copa. Nós fomos à final, fomos vice-campeões da Copa e também era chegar aí a Liga dos Campeões, terminamos em terceiro e se classificamos. Nos objetivos financeiros, é muito nítido que a gente não iria conseguir bater um objetivo de reduzir a folha salarial, né, cara? Porque o time não era tão forte, a gente tinha que contratar e a gente acabou contratando, mas, claro, que o salário da galera também vai aumentar. A artilharia da Cautua ficou aí nos pés de Paulo de Bala com 19 gols. Nosso melhor colocado foi o Mares com 15 gols. Foi muito bem o Mares para ser o meu campo, né, cara? Estão gostando de ver o desempenho dele nessa primeira temporada. Nas assistências, é o Charal e foi o líder com 10 assistências ali, ao lado do Centurion e do Everton, mas o Pericite ficou logo atrás com 9 assistências. Foi muito bem também. Já na Copa Nacional, a gente tem aí o Verdinho em primeiro ao lado do Berardi com 5 gols na artilharia. O vice-artilheiro foi o Mares com 4 gols. Como faz gol o Mares? Impressionante, hein, mano? Já nas assistências, a gente tem aí o Everton com 4 assistências liderando, mas destaque para Mares e Pericite com 2 assistências aí na briga. Pelo visto, realmente, Mares e Pericite foram os 2 jogadores que mais se destacaram no nosso elenco. Vamos conferir como foi o desempenho geral aqui da galera, pessoal. Nas estatísticas, a gente tem o jogador que mais atuou pela nossa equipe sendo o Valerro. Ele jogou aí 42 jogos na temporada. É um jogador que realmente não deve ser titular na próxima temporada, principalmente com a chegada do Ozil. Mas o Valerro foi bem demais. Fez 11 gols, deu 8 assistências. Jogou muito bem. Ele foi o primeiro. Segundo veio aí o Pericite. Depois o Florenzi em terceiro, em quarto, o Mares e em quinto o Miranda. Na artilharia do nosso time, a gente tem, claro, o Mares, como eu disse para vocês, foi bem demais na temporada. Depois o próprio Valerro, depois o Éder e o Pericite. Sentir falta, realmente, cara, do Icard. O Icard vem jogando pouco e vem fazendo poucos gols. Não sei por que ele não está sendo tão escalado aí pelo nosso auxiliar técnico. Nas assistências, o líder foi o Pericite com 11 assistências. seguido do Mares com 9 assistências, ok, galera? O jogador mais forte do nosso elenco continua sendo o nosso goleirão, Randanovic, com 87 de over. Em segundo, vem o Icard, que já evoluiu 2 nessa temporada. Em terceiro, o Jimenez. Quarto, o Miranda. Em quinto, o Florenzi. Legal ver que entre os 5, a gente tem aí duas contratações já entre os melhores do time, contratações que evoluíram. Isso é muito importante. Por falar em evolução, os jogadores que mais evoluíram foram aí o Bacaioco e o Bastoni. Evoluíram 3. não conhecem esses carinhas. Dos destaques da nossa equipe, a gente tem aí o Gabigol, o Icard, o Murilo, que estava emprestado e vai voltar aí para essa temporada, que é um jogador bem interessante para a nossa zaga e o Jimenez. Todos esses evoluíram. Olha, o Kahn também. Esses aqui todos evoluíram 2, cara. E estão indo bem aí na sua carreira. O mais caro do nosso elenco é ele, Mauro Icardi, com valor de mercado de 56 milhões de euros, seguido do Jimenez, que vale 41, Mares, que vale 29, Perisic, que vale 27 e Brozovic, que vale 27 também. Vamos então agora, pessoal, avançando até a próxima temporada e ver o que nos aguarda pela equipe da Inter nesse próximo ano. Esse ano sim, a gente tem que ir bem. Estamos na Liga dos Campeões, estamos com um elenco bom, vai chegar grandes reforços aí para a nossa equipe, então eu tenho uma expectativa muito grande para essa próxima temporada. Vamos lá. Muito bem, chegamos nós aqui à nova temporada, galera, vamos conferir as nossas metas então para essa nova temporada. Na exposição de marca, vender aí 150 mil euros em camisas. Não vai ser tão difícil, principalmente devido aos três reforços de peso que estarão chegando logo de cara aqui na nossa equipe. Na Liga dos Campeões, meu Deus do céu, a gente mal chegou de volta à Liga e já quer que a gente chegue até a semifinal. Beleza, vamos ver, né? Sucesso nacional, a gente tem que vencer a Copa e vencer a Liga, a galera se empolgou aí depois da última temporada na gente pelo visto, né, mano? E no financeiro, reduzir a fone de pagamento semanal em 75 mil. Mesma situação, essa meta aqui, ainda bem que é baixa, né? Porque realmente é muito complicadante conseguir bater ela. Bem, pessoal, como eu disse para vocês, olha só aqui o elenco que a gente consegue montar para essa segunda temporada com a chegada dos reforços, cara. Randanovic no gol, Jimenez e Miranda na defesa, ainda temos aqui o Nastasic e também temos também o Murilo, cara, que é um ótimo zagueiro interessante aí para o nosso elenco. Na lateral esquerda, Russo, na lateral direita, Florenzi, beleza? No meu campo, Brozovic e Goretzka, sendo que o Brozovic vai revezar aqui com o Henrican, obviamente, né, cara? Inclusive, eu vou deixar logo o Henrican titular aqui. Mais à frente, a gente tem Marez pela direita, Médio Sutioso pelo meio e Perisic pela esquerda e o Icardi lá na frente. É um time muito competitivo, agora sim, eu estou botando fé que a gente pode ir longe nas competições europeias também aqui com a equipe da Internacional. Não sei se chegar a uma semifinal já é realidade para a gente, mas pelo menos ir bem a gente vai conseguir, eu tenho certeza. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui então ao fim dessa janela de transferências em que nós já temos logo de cara aqui a venda mais cara da janela. Icardi foi para o United, eu segurei, mas essa não deu para resistir. Foram 97,9, quase 98 milhões de euros para trazer aí o Icardi que o Manchester ofereceu e eu aceitei. Também vendi o Jimenez para o City por 87 milhões, olha que lucro absurdo a gente tem em cima desse jogador em uma temporada apenas e em terceiro tem o Marquinhos se transferindo para o Barcelona por 60,2 milhões. Então vocês viram que a gente teve muito dinheiro, o dinheiro foi o que não faltou nessa janela e é por isso que nós fizemos as seguintes contratações bombásticas aqui na Inter de Milano. Nós começamos vendendo o Valerro para a Lazio, ele realmente não teria mais espaço no nosso time, saiu por 11,800. Depois eu vendi o Pericite para o Valencia por 46,100,000 euros e o Éder para o Ruffenheiden por 11,500,000. Também emprestei aqui o Rivas e vendi o Icardi por 97,900. Até aí só vendas, só dinheiro entrando. O Longo também saiu por empréstimo e aí começamos a ir às compras. Comprei o Martial do Manchester United por 43,500,000 euros para a nossa ponta esquerda. Acabei vendendo o Jimenez para o City por 87,000 como vocês viram e vendi também o Henrican para o Atlético de Madrid por 42,800. Eu vendi o campo porque eu já estava de olho na galerinha aqui. Para o lugar do Icardi eu contratei o Cavani por 48,200. Ou seja, praticamente metade do valor do Icardi eu paguei no Edinson Cavani que é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar. É muito bom atacante veio do PSG. Contratei para a zaga no lugar do Jimenez o Mustafi de 27 anos mesma força 42,900 aí também praticamente metade do valor dele. Contratei para o lugar do Henrican aí sim, cara. Uma contratação de muito peso com o Dogan vindo diretamente do Manchester City por 46 milhões. Muito bom de bola esse meio campo. Contratei para a lateral esquerda para o time titular aí, Hordialba por 39 milhões de euros, beleza? E para a nossa zaga aí saiu por empréstimo o Zausden. Contratei para o meio campo também o Cebajos do Real Madrid por 25 milhões e 900 mil. Vendi o Dalbert lateral esquerdo reserva por 19 milhões para o Arsenal. Vendi para o Benevento aí esse Manage por 1 milhão e 400. Contratei o Denis Soares do Barcelona por 36 milhões e 600. Pô, Zé, eu contratou o Denis Soares e o Cebajos porque um vai ser reserva de meio campo e o outro vai ser reserva de meia de volante, segundo volante, entendeu? Por isso que eu trouxe dois jogadores de armação de jogo aí para o banco. E contratei também aí por fim Martim Odega vindo diretamente do Real Madrid para a nossa equipe uma das maiores promessas do futebol mundial por 12 milhões apenas aí. Então, cara, foi movimentadíssima essa janela de transferências e o nosso time para o fim da temporada aí, ou melhor, para a temporada nova que vem pela frente vai ser o seguinte. Randanovic no gol, um antigo Randanovic do início ao fim porque é um excelente goleiro. Na defesa nós temos Miranda, Mustafi, Florenzi e também o Alba. Rodialba pela esquerda, nosso novo lateral esquerdo. Mais à frente no meu campo nós temos Goretzka e Gundogan, o meu campo novo, muito bom. Mais à frente aqui, Medzuti Anzi armando a jogada, Martial pela esquerda e Mares pela direita. O ataque é formado por Edinson Cavani. No banco de reservas a gente ainda vai ter jogadores como Gabigol, Odegar, Brozovich, Soares, Bardi, Nastasic e Luz. E ainda temos no nosso elenco craques da bola como o Cebajos. Temos também aqui o Murilo, que é um ótimo zagueiro como eu já falei para vocês. Tem o Vecino aqui também que vai ser aproveitado. Então, cara, o time está fechadaço. Está um belo time, um belo de um time. Dá para brigar assim por títulos nacionais. Não sei ainda, ainda mais uma vez, se dá para chegar a uma semifinal de Champions. Mas vamos fazer o que a gente puder. Então vamos lá, vamos simular aqui até o meio da temporada e vamos ver qual será o desempenho desse time da Indy. É um time muito forte, mas em compensação, pessoal, a gente está com um time bem desentrosado porque temos muitos jogadores novos. Então vamos ver aí como é que vai ser o desempenho da galera. Geralmente, quando a gente desentrosa muito o time assim, ele acaba não indo tão bem na primeira parte. Deixa eu só mostrar para vocês o grupo que a gente caiu aqui na Champions. Temos Inter de Milão, Manchester United, Schalke 04 e o Brande Bay. Então é um grupo difícil, principalmente por ter um Manchester nele. Mas vamos ver no que é que vai dar. Acredito no nosso elenco, acho que dá para sonhar sim em uma classificação. Claro, a classificação é meio que uma obrigação, mas classificar bem, vamos lá. Vamos então simular até o meio da temporada e ver no que é que vai dar, amigos. Estou ansioso, vamos ver. Muito bem, estamos nós aqui então no meio da temporada europeia. Vamos conferir como é que está o desempenho da Inter de Milão, meus amigos. É o seguinte, como eu esperava no campeonato italiano, a gente não vai tão bem nessa primeira parte, aquela questão de trozamento que eu falei para vocês, né, velho? E ainda mais, estamos disputando outras competições extras. Estamos aí na nona colocação com 24 pontos, estamos apenas a 5 pontos do G3, isso é um bom sinal, mas estamos aí muito distantes da Juventus, que é a líder do campeonato. Eles já abriram aí 12 pontos de vantagem, então a gente tem que abrir os olhos para tentar colar de vez aí entre os líderes da competição. Já na Copa Nacional, pessoal, iremos enfrentar aí a equipe do Yenua nas oitavas de final. E na Champions League, a gente acaba se classificando na segunda colocação do grupo, isso pode render um problema, velho. Estamos com 11 pontos, o Manchester foi o primeiro com 12. E é, olha só o que eu estou falando. Nas oitavas de final, nós já vamos pegar logo de cara nada mais nada menos que o Barcelona. Então temos um grande time pela frente já de cara nas oitavas, que vai dificultar muito a nossa vida aqui na Liga dos Campeões. Mas é aquela história, se vencer, é porque a gente realmente está pronto para tentar ganhar o título, né, cara? A artilharia está aí com o Dybala, por enquanto, nós não temos muitos representantes aí na artilharia da Liga. já nas assistências, Ramsey, que é o líder com seis. A artilharia da Champions League, por enquanto, tem disparado aí Thorgan Hazard com oito gols. Que beleza, hein, cara? O irmão do Hazard está jogando muito. Depois vem o Mata e Alexandre Pato, que está no CSKA. Quem liria? Nas assistências, nós temos o Zier, do Ajax, com quatro assistências. Nós temos um destaque aí do Özil, que tem três assistências na segunda colocação. Pois bem, eu acho que o time da gente já está muito bem formado, não tem nem muito no que mudar, né, velho? Mas vamos lá, vamos simular até o fim dessa janela de transferências para ver com vocês se eu fiz ou não alguma negociação e quais foram, né? Tá aí, então, a apresentação solitária do nosso único reforço para essa temporada, para esse restante de temporada, mas é um bom reforço. Beleza, molecada? Então, nós vamos chegando aqui no final da janela de transferências de inverno da segunda temporada, nossa última janela em que, pasmem, nós tivemos como maior contratação a ida do De Arrascaeta, do Cruzeiro, para a Juventus. Cruzeiro embolsou 65 fucking milhões de euros por esse jogador. Na segunda negociação mais cara, Felipe Anderson sai da Lásio para o Bayern de Munique por 55 milhões e 800. E em terceiro lugar, nós temos o Leno indo para o Real Madrid, o novo goleiro do Real, por 53 milhões. Cara, eu fui muito tímido nessa janela de transferências porque, como eu disse, eu vejo que o nosso time já está muito bem formado, cara, falta só entrosar realmente a molecada. Então, as únicas negociações que nós tivemos foram essas, pessoal. olha só, saiu aí o D'Ambrosio para o Torino por 2,850, saiu o Brozovic para o Everton por 24,600, saiu o Vecinor para o Wolfsburg por 16, para a gente fazer um caixazinho. E eu contratei aqui o Loftus-Chek, a única contratação para a gente, é um jogador muito, muito bom, muito promissor, jogador titular da seleção inglesa, camisa 10 da seleção inglesa de apenas 24 a 25 anos do Crystal Palace. Portanto, como vocês podem ver aqui, a base do nosso time permanece praticamente a mesma, ok? Destaque para a evolução de vários jogadores, Goretzka já está com 87 de over, temos o Martial com 85, Nastasic já chega a 83, temos também aqui Murilo 83, Denis Soares 83, então a galera está melhorando durante a temporada. Alguns estão caindo, é normal, mas eu estou gostando de ver o desempenho. Cara, a gente está bem na Champions, está bem na Copa e péssimo no campeonato, o time não está dando liga no campeonato, vamos ver até o final da temporada qual vai ser o desenrolar dessa história, porque nós precisamos se recuperar urgentemente aqui na Cautua e vamos torcer para que a gente consiga quem sabe passar pelo Barcelona e fazer uma Liga dos Campeões espetacular, porque se a gente passar por eles, eu tenho muita fé no nosso time. Vamos lá, vamos simular até o fim da temporada e vamos ver qual vai ser o desempenho dessa Inter de Milão maravilhosa que nós montamos aqui, muito boa, vamos lá. Muito bem, pessoal, chegamos no fim da temporada e olha que despecho, já vejo ali que nós tivemos a final da Copa da Itália contra o nosso maior rival, o Milan. será que a gente foi vice-campeão mais uma vez, amargamos aí mais um vice ou será que nós fomos campeões gloriosamente sendo o nosso maior rival da Copa? Vamos descobrir agora, eu vi que a gente não chegou na final da Champions, nosso objetivo era chegar na semifinal, não sei se deu certo, vamos ver. No campeonato italiano, a Inter tem uma recuperação excelente, porém a gente não chega na fase de grupos na Champions, a gente vai para um torneio aí pré-Champions, pelo que eu estou vendo aí, já que nós terminamos na quarta colocação, mas ainda dá para a gente chegar na próxima temporada aí, se a gente continuasse, né? Mais uma vez, sem surpresa nenhuma, o campeão italiano é a Juventus com 85 pontos, depois vem o Napoli com 82, Sampdoria com 72 e a Inter se recupera, como eu disse bastante, nessa segunda parte vai a 68 pontos. A gente ficou bem equilibrado com o Milan ali, o Milan também foi o quinto colocado também com 68. Só que dessa vez, a história foi outra, hoje não, queridinha. A Inter de Milão, depois de muitos anos de jejum, volta a ganhar um título, somos campeões da Copa Nacional, depois de um vice-campeonato na temporada passada, eliminamos o Yenová, depois o Chievo, depois o Napoli, na final, vencemos o Milan por 1x0 e se sagramos grandes campeões aqui da Copa. Estou muito feliz porque eu tinha um objetivo dentro de mim de trazer um título para a Inter, é muito difícil reformular esse time porque ele não tem tanto dinheiro, mas a gente consegue fazer uma boa equipe e conseguimos já o primeiro resultado com um grande título aqui para a equipe da Inter. Na Champions League, pessoal, acaba que a gente é eliminado de fato para o Barcelona, muito complicado pegar já um Barça logo de cara, né mano? A gente acaba caindo para eles, nas oitavas de final, Barcelona que acaba perdendo para a Juventus e a Juventus que acaba perdendo para o Bayern. Olha só que beleza, o Bayern acaba perdendo. Meu Deus, o lado esquerdo foi uma zica só, né velho? Perdeu para o Chelsea. O Chelsea foi campeão da Liga dos Campeões, 2x1 para cima do Bayern. A artilharia da Coutuado teve o Insinha do Napoli com 24 gols marcados na liderança. O melhor colocado da gente que está na sétima colocação foi o Martial com 13 gols. E nas assistências nós temos o Ramsic do Napoli também com 14 assistências. O melhor da gente foi o Özil em terceiro com 8 assistências. Na Copa Nacional, competição a qual nós somos campeões. O Goretzka da nossa equipe foi o artilheiro juntamente com o Martial e mais uma porrada de jogador que marcou 3 gols aí, beleza? Nas assistências o Metsut Ozil também lidera assistência na Copa, 2 assistências dadas. E na Liga dos Campeões, hein? Temos aí o Thiago e o Toga Hazard com 8 gols sendo artilheiros. A gente não tem nenhum jogador que figura aqui entre os primeiros. Já nas assistências a adivinha quem é? Ele é um mito, meu amigo. 5 assistências para o Metsut Ozil também líder em assistências na Champions League. No fim das contas, o jogador que mais atuou pela nossa equipe foi o Fiorenzi. E olha que surpresa, lateral direito marcando 7 gols em uma temporada. Isso não é normal, hein, mano? Segundo que mais atuou foi o Randa Novich e depois veio o Cavani, Martial e Goretzka. O jogador que mais marcou gols foi aí o Martial que teve 19 bolas na rede seguido do Goretzka, do Ozil e do Mares. Cara, fiquei com muita falta do Cavani que jogou 49 jogos para fazer só 6 gols, cara. Muito mal o Cavani aqui nessa temporada. Se eu soubesse, eu não tinha nem trazido ele. Já nas assistências, não precisa nem olhar, né, mano? Mais que o dobro de assistências do segundo colocado, nós temos Metsut Ozil com 15 assistências dadas aí. O cara é um mito, meu amigo. Depois veio o Martial com 7, Goretzka com 4 e esse Longo com 3 assistências. Só que ele jogou pelo Sasoro, então não conta, né, velho? Então vamos deixar quieto. O melhor jogador do nosso elenco agora é o Goretzka. 25 anos apenas, que cara promissor, velho. 88 de over e em seguida veio o Uzi, o Martial com 86, Gundogan e Mustafa com 85. Os jogadores que mais evoluíram no nosso elenco nessa temporada foi o próprio Goretzka e o Gabigol. Os dois evoluíram 3 de over, ok, pessoal? Depois vem essa galera aqui que evoluiu 2, foi bem também. Martial, Denis Soares, Sebades e tudo mais. Não tenho nem dúvidas que o mais caro também é ele, tá aí. Goretzka é o jogador mais caro, ele evoluiu simplesmente 40% do seu valor de mercado, tá valendo 71 fucking milhões de euros, uma excelente contratação porque veio de graça, amigo. Então a gente praticamente não gastou nada pra lucrar um absurdo lá na frente, com certeza. Em segundo veio o Martial com 55 milhões, o Mazzut Rose é o terceiro com 43 milhões, Gundogan no quarto valendo 41 e Denis Soares é o quinto valendo 38 milhões. Não conseguimos bater todas as metas nessa temporada, mas as críticas a gente conseguiu boa parte, cara. Conseguimos aqui as 150 mil de venda de camisa, aqui a gente bateu ainda na primeira janela de transferência, cara, como eu disse, muitos craques chegaram, então a gente ia vender muita camisa. Já no sucesso continental ficamos devendo, temos mais uma temporada pra tentar chegar a nascer em final e no sucesso nacional a gente vence a Copa, mas não consegue vencer o título da Liga, consegue ficar em quarto, foi uma boa temporada assim pra mim aqui na Inter. Você não consegue imaginar hoje em dia a Inter sendo aí campeão de uma Copa Nacional e também quarto colocado de um campeonato, né, velho? Eles estão brigando lá atrás, velho? Tá complicado aí nos últimos anos, vamos ver. Muito menos chegar a uma oitava de Champions, né? Vamos ver. Reduzimos aí a folha salarial, parecia impulsiva, mas nós conseguimos, cara, olha que beleza. Então, cara, o meu balanço foi de duas temporadas interessantes aqui na Inter de Milão. Claro que o desafio é tentar fazer o máximo possível em um curto espaço de tempo, mas com certeza esse time aqui com um pouco mais de tempo, mais de calma, mais evolução, vai se tornar um dos maiores da Europa sim. Tem jogadores para isso, como o Nastasic, como o Martial, o Goretzka, jogadores que estão evoluindo, jogadores que vão se tornar aí os melhores em suas posições em breve, com certeza aqui no modo K.R. Então, galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece de deixar aquele like no vídeo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito para não perder mais nenhum reconstruindo aí a sua equipe. Comentem quais são os times que vocês querem ver. Nós temos séries também de aceitando todas as propostas, dá uma conferida. Temos séries também de contratando dos rivais, cara, bem da hora. Dá uma procurada que vocês vão curtir e também tem o nosso modo carreira maroto aí. Tamo junto, um abraço, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.